A Câmara dos Deputados vai ceder no primeiro dia da Marcha Brasília em Defesa dos Municípios, dia 15 de maio, às 17h, o plenário Ulisses Guimarães, para a realização da Comissão-Geral da Marcha. A sessão não deliberativa da Casa vai ser substituída pela Comissão-Geral e, na oportunidade, as lideranças municipalistas presentes e os parlamentares vão poder discursar sobre a situação financeira dos municípios. O deputado Ildo Rocha convocou todos os prefeitos do país a participarem desse momento histórico. Quero me comunicar agora com os prefeitos, as prefeitas, os vereadores, os secretários municipais do Brasil inteiro. Convidá-los para a Marcha dos Prefeitos, que vai ocorrer aqui em Brasília, a partir do dia 15 ao dia 18. No dia 15, vamos ter aqui na Câmara Federal a Comissão-Geral, que vai tratar sobre os grandes problemas que ocorrem hoje nos municípios, principalmente com o de respeito à transferência de recursos do Governo Federal para os municípios, que ocasionam graves problemas, como a falta de uma melhor condição de uma saúde pública de qualidade, melhoria na educação, na infraestrutura urbana e rural dos municípios. Venha também aqui participar conosco, debater junto com os deputados federais do Brasil inteiro, para mostrar a eles, para sensibilizar as necessidades de mudar para melhor a nossa legislação, para que haja de fato um pacto federativo.